Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a glicerina caseira. Nós vamos usar 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, 250 ml de água morna, já está morna aqui, e 50 ml de álcool. É álcool etanol, só que eu estou usando o álcool 92 do mercado, pode ser também o 92, ou o etanol. Vou colocar o açúcar, 5 colheres de açúcar, mexer bem. Aí, para a glicerina ficar mais consistente, a gente vai ferver agora mais uns 5 minutos aqui no fogo. Volta ao fogo novamente, para deixar ferver. Tem que deixar ferver para ele ficar mais, para ele engrossar, ficar mais grossinho. Agora, reserva esse, vou despejar o bicarbonato no álcool, para dissolver. Olha pessoal, esse aqui vocês podem pôr o que vocês quiserem. É, pode fazer detergente, colocar, fazer amaciante, também se for cosmético, pode colocar, porque a gente não tem soda. E quando tem soda, é só nos produtos de limpeza que colocam. Sem soda, já pode colocar em mais coisas. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Esperar esfriar para embalar. Olha pessoal, rendeu 300 ml. O nosso agrisserio caseiro. Agora eu vou colocar ele nesse vidro aqui. Vale a pena fazer, que a hora que for fazer alguns produtos, já tem em casa. Não precisa ir comprar. E ele fica bem baratinho, que é com as coisas que a gente já tem em casa. Foi isso aí então pessoal, o resultado da nossa agrisseria caseira. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.